Filha, dance pra mim aquela velha canção. Aquela que você já cantou muitas vezes, mas ainda não dançou comigo. Esse novo lugar pra onde eu estou te levando, não é mais sobre aqueles que te ouvem cantar, mas sobre aquele que te chama pra dançar. Você me concede essa dança? Você me dá as a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ou ver teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Eu quero mais desse amor Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Deus Quero conhecer-te mais Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Nos teus braços existe um espaço para mim Oh Para mim Ou Ouvir teus Ouvi